Feito, Carlos Coité Boa noite a todos Eu gostaria de agradecer a Deus neste momento E que Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês Que Jesus abençoe e dê força sempre a esses homens que trabalharam Estão sempre do nosso lado fazendo a parte deles Para que hoje a gente possa estar aqui inaugurando mais uma praça Porque eu tenho certeza que do jeito que a gente está indo Vai ficar igual São Francisco, onde sabe que vem tem mais Eu tenho certeza que com esse prefeito, com essa equipe Com a responsabilidade que tem este homem com o direito Que ele aqui, nesse momento, tem um amigo meu Que foi comigo, hoje Vinícius Ele mandou dizer que eu não pude estar aqui Foi Jair, foi vereador dessa comunidade aqui por dois mandatos, entendeu? Disso que eu não podia ver que a senhora dele não queria com o Lisboa e se fazer presente Mas eu queria agradecer também Por esse ato lindo, bonito e maravilhoso Que ele disse, quando eu fui vereador, coitado Eu tive a felicidade de ter um prefeito igual ao Vinícius Então, Jair, um abraço para você e para sua família, meu irmão Eu quero dizer Que se faz construção com responsabilidade Porque ainda é possível que tantos que passaram aqui deste município E não entenderem, não viam que isso aqui precisava ter uma praça aberta Com respeito que eu tenho aos ex-prefeitos que passaram por aqui Apesar que o Doutor Nicano fez uma pracinha aqui Que não chegava nem aos pés dessa daqui, mas fez E isso nunca deram sequência, nunca arrumaram e largaram abandonado Era uma situação, o senhor e o prefeito vão achar a sua antes e depois O pessoal nem aditava que a gente comprasse Então, por esse motivo, eu quero dizer a cada um de vocês É cuidando que a gente consegue fazer as coisas É cuidando do dinheiro público É uma equipe maravilhosa que veja a camisa com vontade de ver as coisas acontecerem E por esse motivo, eu digo Prefeito que tem, uma Câmara que o senhor tem Um secretário que o senhor tem, prefeito Uma equipe de trabalho que no momento, o senhor tem Pode dizer assim Eu sou feliz e vou fazer o povo de Veracruz muito mais feliz ainda Por esse motivo, eu quero dizer Quando descia a nossa polícia, a gente lutando na rua, caminhando Cheio de poderes Ele dizia, olha, não vote não, rapaz Aquele homem pega na mão do seu filho e passa álcool gel na mão Imaginem vocês Para querer mudar um padre E hoje está aqui a este homem Está aqui a este homem fazendo obra Inclusive até onde a gente não ganhou a eleição Foi a primeira lei de fazer obra Então, desse jeito Eu acho que as pessoas devem botar a mão no coração e na consciência E entender Que é com responsabilidade, com amor e carinho ao povo Que a gente consegue construir E a vocês, meu, muito obrigado Que Deus abençoe a cada um de vocês neste momento Muito obrigado Muito obrigado Obrigado.